Ensinar, ensinar a credência, etc e tal, começou a ter grandes dificuldades em ensinar a filosofia, porque os jovens falam, tão cheio, carinho, não tem nada a ver com a minha vida, eu não preciso disso. Então, a gente começa, de fato, a ter um problema para pensar. Por outro lado, também não adianta você transformar os cursos de filosofia em cursos de formação educacional, porque também nós não somos pedagogos e não vamos ser pedagogos, os filósofos. Ou seja, o problema não acaba mais. Se conformam as soluções, eu estou tentando uma tradição de pessoas pensando em ensino de filosofia, enfim, saindo de material bom, e eu venho um pouco nessa linha, apesar de eu estudar sempre outras coisas, mas como eu dei sempre muito na aula, isso acabou me atentando bastante. E aí, o que eu vou trazer para vocês, de uma certa maneira, é um pouco da maneira como eu encontrei saídas para essa questão. Para que o trabalho que a gente fizesse não só na educação básica, mas na educação superior, não fosse um trabalho que tivesse um abismo entre o meu mundo ou o mundo dos filósofos, digamos assim, e o mundo do aluno, que isso não vai ajudar ninguém a absolutamente nada. E aí, na vida que nós discutimos ontem e antes de ontem, a gente começou a perceber que parte do que assustam os estudantes é justamente o distanciamento daquilo que a gente ensina com a realidade do aluno. E aí, vocês vejam que a gente volta para as discussões que nós fizemos nos últimos dois dias. Porque, de fato, se eu deixo a filosofia não falar de nós, nunca, e, na verdade, toda vez que ela tenta falar de nós, eu me peço dizendo que falar de nós não é fazer filosofia, eu vou criar um abismo, fazer um abismo maior. Porque aí, em vez de tentar fazer uma aproximação, eu estou fazendo um distanciamento muito grande do mundo desse estudante. E não só na educação básica, mas nesse superior também. Então, essa perspectiva que eu trouxe para vocês, tanto ontem quanto antes de ontem, da gente pensar, a partir de novas epistemologias, da gente pensar a partir de outras culturas, da gente poder se identificar um pouco com outras culturas, sem deixar de se identificar com a cultura europeia também, que nos influenciou muito, sem deixar de usar os textos dos grandes filósofos, das grandes filósofas, porque tem muita riqueza ali, mas tentar mudar um pouco com a direção disso, de não achar que a nossa tarefa é ensinar aquele filósofo, como se fosse obrigatório o estudante da educação básica ou do ensino superior aprender aquele filósofo. E é curioso insistir nessa ideia, gente, porque ela é muito falsa. Todo mundo que está na filosofia, que está na carreira da filosofia, por exemplo, a gente está dando aula no ensino superior, nas universidades públicas, todo mundo sabe que a gente não conhece todos os filósofos. Não tem como, é impossível, tem um monte de coisas que a gente não conhece. Então, acaba sendo uma contradição muito grande, quer dizer, você não dá conta de todo esse conhecimento, por quê? Porque você está fazendo escolhas no caminho daquilo que você tem alguma identificação. E aí você deixa uma série de outras coisas. No entanto, quando chega na hora da formação, a gente acaba impondo, muitas vezes, um determinado conhecimento, como se para o aluno fosse importante ter aquele conhecimento. E a história da filosofia é gigantesca. A gente brinca com a história de Deus e seu tempo. O que você tem? Falou, eu estou, e eu espero que ela continue. Apesar de estar sempre em vista da morte, o tempo do fim da filosofia ou da morte da filosofia é um dos grandes temas que acompanham essa história. mas fica cada vez mais difícil a gente achar que a gente vai conseguir dar um conteúdo mínimo filosófico. Não existe isso. Às vezes os departamentos começam com essa discussão, mas ela é uma discussão de disputa de território. Todo mundo sabe que não tem conteúdo mínimo. Eu posso conseguir lidar muito bem com a filosofia com determinados conteúdos completamente diferentes dos conteúdos que o Federico estudou. Ele dá muito bem, eu, ele tem que estudar coisas completamente diferentes. Ele chega no meu ponto, gente. Então, a questão não é o conteúdo. A questão é a forma da filosofia. E a gente não conseguiu resolver esse problema ainda. Porque, por mais que muitos professores e professoras enalteçam a questão da forma na hora que vai ensinar, no fundo, no fundo, a gente já tem uma tradição de feudos, que é essa seita, né? Enfim, imagina que tem alguns lugares, algumas casas aí de filósofos e filósofas. Então, olha o parzinho, assim, uma foto da criatura, enfim. É bem complicado, gente, porque, na verdade, fazendo isso, não é que fazendo isso você não perde parte da forma da filosofia. A gente perde também no tabela, você consegue lidar com a filosofia estudando aquilo. No entanto, existe um risco, e é um pouco o que eu devia trazer para vocês nos últimos dois dias. E o risco é o seguinte, ao aderir a um determinado modelo como esse, para começar, é um salto no escuro. Porque é raro você conhecer a obra completa de um filósofo com profundidade toda, a obra toda, a menos que a obra seja um escuro. Inclusive, vocês que são na filosofia, estão bastante acostumados com isso. Ah, eu estudo Heidegger, mas eu estudo ética e política no Heidegger. O outro estudado, mas eu estudo a teoria do conhecimento no campo. Por quê? Porque, quanto mais a gente se especializa, mais a gente consegue formar bem vocês naquilo. Mas, daí, você dizer que você é kantiano, ou hegeliano, ou vittiano, ou arenditiano, por causa do nome que vocês queiram, gente, é um salto no escuro. Porque a gente não tem acesso, na verdade, a uma série de questões que voltam à sua notícia. Parece que a gente entende como se aquela obra fosse uma obra morta, como se ela estivesse pronta e acabada, e você pudesse ir lá e lidar com ela. E, na verdade, ela não é. Ela é vítima, ela tem uma série de traços e facetas que nós não conhecemos porque nós somos de outra cultura. Por mais que você aprenda o idioma doutor, por mais que você faça um estágio no país, onde aquele filósofo que nasceu, se desenvolveu, não é o suficiente. Absolutamente não é o suficiente. Então, a minha provocação não é para se abandonar exatamente o estudo da tradição, mas é para que a gente comece a criar uma outra relação com ela. E eu entendo que uma das saídas para nós seria justamente a valorização da forma da filosofia e não do corpo dela. Gente, tem uma questão aí que é bastante importante, que é o seguinte. Quando eu adoto um modelo inteiro, eu adoto, dependendo dos filósofos que eu usava como referência, eu acabo tendo duas situações que são essas problemáticas. Uma, que é nem todo filósofo sujeito a isso. Eu dei um exemplo para vocês da Análise, que é uma filósofo que eu estudo há bastante tempo, e que é impossível você ser a linguistiana? Não muda. Você pode ser especialista no pensamento dela, mas dizer que você pensa como ela, olha, boa sorte. Porque é um pensamento entendestivo, que muda de acordo com questões muito pessoais, que não são nossas questões pessoais. Imagina uma menina que sai fugindo da Alemanha, em pleno ou em pleno período nazista, e que tem uma história radicalmente diferente da nossa e que responde a coisas que não são aquelas que nós respondemos. Então, lembre-se que tem determinados filósofos que não é possível essa identificação. Você pode ser um especialista em, mas você não poderia adotar de fato aquele modelo. O segundo, de autores que eu tive que dar para ser, porque tem um pensamento mais sistemático, mais organizado, mais articulado racionalmente, onde as coisas se encaixam, e existem esses atores, aí o problema é o que eu tentei mostrar para vocês ontem, que é o fato de que a gente, no Brasil, e na América Latina, de uma maneira geral, a gente estuda esses autores muito pelos pedaços, e você vai se formando com os pedaços que pode conseguir entrar na carreira aí, você vai se sentindo na carreira com os pedaços. E cada vez mais agora, até com essa excesso de informação que a gente tem, gigantesco, né, de conseguir obras, de conseguir ativos, de conseguir tudo, com muita facilidade, a gente começa a descobrir coisas que não necessariamente são muito agradáveis, a respeito das filosofias. E aí, o que eu discuti ontem com vocês, algumas coisas a gente fala, mas isso é da pessoa, não é da obra. Ok, é bem possível, acontece mesmo isso, né, você pode ter alguém com uma postura ética, abrigida e provável, mas que é inteligente, que é um grande sistema, que viu alguma coisa, mas não é um grande problema, não há problema nisso. O problema, gente, que determinadas concepções filosóficas, e principalmente essas que são mais articuladas, você não consegue essa separação, porque a ética está ligada à lógica, porque a lógica está ligada à estética, porque a estética está ligada pelo conhecimento, porque tudo é que está ligada pela política. Não há a nossa aposição. Então, aí, a gente tem aquela posição estranha, que é defender o indepensado, porque, na verdade, esses autores nunca disseram para a gente que as concepções dele eram outras. Pelo mundo, pelo contrário. Eu trouxe um caso ontem, que a gente usou no final da nossa aula, de ver as passagens ligadas ao pensamento do Heidegger, principalmente nas anotações que ele fez ao longo, da produção das suas obras, que gerou muita discussão do meio filosófico nos últimos anos, por conta das referências dele absolutamente reprováveis em relação aos judeus, e aí não tem nenhum problema em falar sobre isso. Fala com tranquilidade, qualifica, rotula, desqualifica, vincula o povo judeu a tudo aquilo que ele já vem criticando há muito tempo, com essa razão calculadora, da versão que esses filósofos, ou mesmo esses alemães, têm ao capitalismo no sentido de que ele vai destruir a cultura, a natureza, porque dentro da extrema direita e dos pensamentos conservadores, a gente tem muita gente que é contra o capitalismo também, que o Heidegger está um pouco nesse âmbito. Então, é bastante complicado, e a gente percebe que foi uma obra que foi sempre liberada aos poucos. Então, acho que esse caso é um caso bem exemplar na filosofia, porque, de fato, faz poucos anos que grandes especialistas em Heidegger tiveram acesso a esse material. Não era um material que estava só com difícil acesso, nós não tínhamos acesso a esse material. E aí, a questão era, não haveria grandes problemas se você não estivesse se identificando com aquele pensador como se ele pensasse como você ou você pensasse como ele. Eu sou bem-vindo do mesmo com isso, eu estou do jeito que eu gosto, concordo, quem não concorda, mas as pessoas costumam perguntar, você é o quê? Você é cantiano? Você é marxista? Não sei o que. Eu sou a Susa. Só isso aí. Já é difícil ser a Susa. Imagina você carregar aí um legado com você. Então, foi o que a gente fez, sabe? O senhor, eu tenho uma dúvida em relação ao pensamento filosófico de Heidegger, que é nessa questão das respostas do pensamento filosófico. Alguns autores, eles constroem uma difartição e o pensamento dele, que seria, por exemplo, em relação à interpretação, os referentes de esquerda e os referentes de direito. Mas, geralmente, alguns autores ficam em relação a essa difartição do pensamento de Heidegger. Eu gostaria de saber um pouco da sua visão da sua situação. Então, é uma pergunta muito boa, porque, assim, quando você, justamente, quando você pensa em Heidegger e de Direito, em Heidegger e de Esquerda, ou seja, se é possível fazer isso com o pensamento, é porque alguém está pegando a coisa de uma maneira e o outro está pegando de outra, certo? Então, por falar da tradição da esquerda, a gente vai lá para a gente entender um pouco o que seria esse Heidegger e o que não seria de Esquerda. Há algo no pensamento do Heidegger que é o profundo elogio das transformações sociais, econômicas e políticas. E não só há um elogio, mas há um meio do caminho das pedras. Ou seja, ele vai dizer, e é lógico que ele está fazendo isso filosóficamente, mas ele também tem experiência na Revolução Francesa. Embaixo do nariz dele, ele está vendo aquilo acontecer, das revolucionas burguesas de maneira geral, mas especialmente da Revolução Francesa, e ele percebe, e o cara que é extremamente sagrado, extremamente perspicaz, ele percebe o modo como a burguesia conseguiu revolucionar o sistema feudal e tantas outras modalidades de modo de revolução naquele momento. Então, quando você pensa no Heidegger e de Esquerda, ele pega isso, certo? Então, quando você pensa no Marx, que ele vai lá na sala de aula escutando as aulas do Heidegger, ele não estava escutando, por exemplo, que o Estado é uma espécie de manifestação da razão. Até porque, para o Marx, depois ele quer que o Estado desapareça. Então, o que ele faz? Ele pega um aparato, ele pega um método, na verdade, e ele vai dar um trabalho nesse método também. Porque se você vai falar uma perspectiva marxista, você pensa, não, mas a dialética marxista não é exatamente a dialética heideggeriana. Em termos de conteúdo, não. Mas, em termos formais, sim. Então, é uma essência de pergunta, porque, na verdade, é justamente disso que eu estou falando. A gente tem que tentar pensar, gente, o que é a gente estudando o Heidegger e o que foi o Marx estudando o Heidegger. Você estuda e se oculta, aprende e fala, até logo, vou cuidar das minhas coisas, das minhas questões. E é um uso, sem nenhum tipo de problema, é um uso. Você escuta e fala, está certo isso, está certo isso, genial. Então, eu vou aplicar outras coisas. Então, o Heidegger não está falando de revolução como capital. O Heidegger está falando de um proletariado. O Heidegger não está falando de nada disso. Mas, ele está falando de coisas que, analogamente, possibilitaram o Marx a fazer o que ele fez. E isso é no comum de vários pensadores. todos os ângulos que você possa imaginar. Mas, é curioso, porque, justamente, não é uma adoção do filósofo, do modelo. É um processo mais criativo. E eu acho que esse é o grande problema da gente, que é a filosofia na América Latina, não fazer isso. Essa tradição das epistemologias do Sul fala que a gente deveria se relacionar mais com a autoria do que com a autoridade. A gente, na América Latina, lida com os textos e com as filosofias com uma relação de autoridade. Parece que é uma heresia você dizer algo que não teve ainda nenhuma grande interpretação e disse, referendado, como se você estivesse cheio de um livro sagrado. E, olha, com o livro sagrado, a pessoa não tem tanta preocupação, assim, que as pessoas interpretam vividamente. Então, me parece que essa postura em relação à filosofia, ela tem a ver com esse nosso passado. Talvez a gente pudesse pensar em outras explicações. Mas, o passado colonial, gente, deixou a gente com hábitos muito estranhos. Essa coisa mesmo de ficar reverenciando aquilo que vem de fora, simplesmente porque é de fora. Só porque é de fora. É claro que o que vem de fora é muito bom, assim, como o que tem feito aqui, também é muito bom. Mas, você não reverencia o que vem de fora como bom por que vem de fora. Você reverencia porque é muito bom. E, para isso, você tem que avaliar se é muito bom. A gente tem processos, gente, nos problemas de filosofia, nas traduções dos textos, por exemplo, de você, assim, como a mulher se fala, eu estou traduzindo para o texto, você está falando de casa e não tem tradução. Aí você fala, mas aí, é bom o texto? Ah, não, não tem nada lá. Então, qual é a questão? Por que você está traduzindo? Não tem nada? Não tem nada. Já tinha de edição em outros livros e tal. Parece que é como se fosse uma obrigação de trazer. E é um pouco, gente, da mentalidade que tem no Brasil de que é como se você estivesse tendo acesso a uma alta cultura, como se a nossa não fosse. Ou, talvez, tirasse as coisas do alta. Se vocês observarem, isso não acontece só na filosofia. Quando você tem acesso a determinados artistas, quando você tem acesso a determinada música, parece que é ali que você está tendo contato e o que faz com a cultura. Gente, isso é um bônus, isso é enfiado em nossa cabeça. A gente foi dito inferior e se sente inferior. Então, nós tivemos uma discussão, tudo que for particular, se eu tiver feito outro vídeo, tá, Pedro? Tivemos uma discussão do nosso programa em relação à consciência dos departamentos. Quem já fez mestrado, está pesando em fazer, sabe disso. Você faz a prova, depois você faz uma prova de proficiência em livro estrangeiro. Gente, isso é muito bom resolvido na filosofia. Eu venho sempre com os meus colegas em relação a isso. A proficiência está aqui. Gente, tem mil motivos, eu posso dar uma lista aqui para vocês, porque a proficiência é importante. E, independente do ser para a filosofia, só são quatro, vocês podem estudar outro idioma, é muito importante que a nossa formação geral para os seres humanos. Mas, para a filosofia, tem muita atividade, né? Porque você pode precisar lidar com o autor na língua original, e muitos filósofos, se você não faz isso, de fato, fica muito difícil, porque durante o tempo a gente não teve tantas traduções como a gente tem agora boas, então, é um trabalho importante. E você pode também comunicar o seu trabalho para outras pessoas, fazer circular os trabalhos, não ficar só no seu idioma. Já são dois grandes motivos para ter a proficiência. Então, o problema é que, às vezes, a proficiência, ela não é no idioma que você vai fazendo uma coisa nem outra. Entendeu? Então, sei lá, eu vou fazer o doutorado em Dante, eu não chego ao Alemão, eu faço a proficiência em francês, ok? Sem problemas. E o francês também não necessariamente vai servir para eu divulgar a minha produção no arco-escal, porque boa parte do que gosta do mundial não fala francês. Mas não tem problema, o francês é aceito em todos os problemas. Agora, o espanhol? Ah, não. O espanhol não, né? Como é isso? O espanhol? E nós estamos numa discussão com o problema porque é o seguinte, eu que estudo, falei que estudava filosofia alemã, estudo filosofia na América Latina, falei, mas se o senhor não vem aqui para fazer o mestrado, o doutorado em filosofia na América Latina, aquele argumento lá, de que ele tem que conhecer o idioma original do autor, não importa mais. Gente, pessoal, consegue responder. Porque mentira, não é para isso. Porque se fosse para isso, o espanhol seria o idioma. Não é? Se é o idioma do autor. Então, mas não é isso, né, gente? Vocês sabem muito bem que não é. A mesma coisa na aceitação do inglês, quer dizer, o inglês não tem uma função, que é você poder comunicar a produção, mas não necessariamente vai te ajudar nos textos do seu, de base, porque muitas vezes não ajuda e, impossível, nós temos traduções do português, de determinados textos da filosofia, que são infinitamente melhores do que as traduções do português, que foi feita, no caso, por filósofos ingleses ou estadunidenses. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é que tudo isso precisaria ser revisto a partir de uma perspectiva de produção do conhecimento. Essa é a grande questão. O que é que você precisa para produzir conhecimento filosófico? E eu não vejo, gente, como dissociar as coisas, porque eu acho que, assim, o ensino, a pesquisa e a extensão, eles teriam que estar juntos nesse processo. Porque, se você pensa que é só a questão da pesquisa, quando você vai ensinar, você ensina normalmente aquilo que você pesquisou, conhece bem. Se a pesquisa que você está fazendo é só de repetição de pensamento, é só que você vai ensinar. Você vai fazer a mesma coisa. E aí você tem os próximos professores com essa mesma, construir esse mesmo modelo. E se você não vincula isso à extensão, ninguém está sabendo. E aí eu sinto muito conhecimento que só serve para você e para o meio do grupo. A gente precisa fazer com que isso chegue às pessoas. Só que é curioso, porque não vai chegar do jeito que você estudou ou pesquisou. Porque a linguagem acadêmica é totalmente diferente da linguagem a maior parte das pessoas, que eu acho que é importante porque a gente consegue aprender muita coisa também com a linguagem acadêmica. Mas a gente é capaz de traduzir? Se eu sou capaz de traduzir para o início do alemão, por que eu não vou situar na comunidade? Eu brinco quando eu tenho que ser bilíngue. Eu não vou ler bilíngue só de ter dois idiomas. Você precisa ser bilíngue porque você precisa aprender a falar com as pessoas. Você precisa se aproximar das pessoas. As pessoas têm que entender o que você está falando. no Brasil, infelizmente, não falar com as comunidades e com as sociedades virou um ponto de qualificação. Eles não entendem. Não conseguem entender. Eu estou em outro nível já. Então, é muito complicado. E é difícil para a gente. A gente conversou bastante sobre isso nesses dias. A gente tem dificuldade quando a gente vai conversar com as pessoas. Então, é a hora da gente começar a perceber que é uma limitação nossa. Assim como a gente aprendeu a linguagem técnica, e foi difícil aprendê-la porque a gente não mostrou com ela, a gente vai ter que fazer um novo processo de organizar. Gente, são tarefas escóricas que estou trazendo aqui para vocês. O que eu pensei em fazer hoje? Gente, eu trouxe um roteiro de teses. Está a ter umas 15 teses, mais ou menos. E elas estão dentro dessa discussão. Vamos pensar o que é essa questão de reproduzir pensamento simplesmente. Eu estou chamando de reproduzir pensamento. Eu passo a minha vida comentando, recomentando, comentando, recomentando, recomentando os textos de alguém. Então, aquilo que eu mais admiro na filosofia que é a criação de teorias, que é o que faz ficar mais fascinado para poder entender aquilo, é uma coisa que eu mesmo não faço. O que eu acho que o filósofo cria conceitos. A filosofia, antes de qualquer coisa, é criação de conceitos. Boa parte da academia não concorda com essa definição. até porque se concordava a passar por um problema muito grande. Porque aí agora você como filósofo não vai poder simplesmente só dizer o que alguém disse. Você vai ter que criar conceitos. Por exemplo, agora, o que está acontecendo com a população brasileira? A grande parte da intelectualidade está fazendo o que? Está recorrendo para a psicanálise, está recorrendo para a teoria da sociologia, está recorrendo para episódios históricos anteriores. E aí vira uma confusão danada porque o tema era fascista, agora o consumado também é fascista, mas como ele é, são duas pessoas que são bastante diferentes, e eu não estou aqui colocando melhor ou pior, porque no caso, o Paulo se compara, então não é bem essa questão. Você percebe que a nomeação é precária, porque ela é genérica demais. Como é que eu uso o mesmo conceito para falar de duas experiências distintas, não importa que elas são ruins do que alguns de vocês possam achar que ela é ruim. Nós somos filósofos, o nome é importante, o conceito é importante. Então, a questão, nossa, é o seguinte, será que você fica olhando para trás ou está procurando algum jeito de nomear ou a gente vai pensar juntos? Porque as sociedades criaram esse conceito para poder nomear uma coisa que estava acontecendo no seu lugar. Não, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, assim, tem uma postura, eu acho que a gente foi sendo permitido para a gente não fazer isso. Mas se a gente conseguisse virar essa história, a gente poderia fazer essa produção para isso, mas isso é muito mais relevante do que ela é hoje para nós, não só falando em relação à sociedade. Até porque eu acho que a filosofia tem uma grande contribuição em relação à sociedade, principalmente quando ela envolve as pessoas as discussões, quando ela leva a reflexão, quando ela forma a professora, porque tem toda uma relevância que já existe por si só. Mas se a gente conseguir associar a produção de filosofia com símbolos de filosofia, a gente vai conseguir avançar muito mais. Então, a tese aqui, gente, é o seguinte, o resgato da calaria do Aníbal Guirrano, aliás, eu não confiei, ele é peruano, tá bom? Na hora que falei na sua verdade, eu não fico pensando só nisso mesmo, ele é peruano, na verdade que é, que já faleceu, há pouco tempo, e eu vou resgatar a partir da ideia, então, do conceito de colonialidade do poder, vou puxar esse conceito um pouco para a nossa realidade, porque também está falando de questões mais atrangentes do que a nossa vida, e vou tentar vincular um pouco esse hábito de fazer, pelo menos, dessa forma, a essa colonialidade do poder. E aí, a partir disso, tentar, esses juntos hoje, a gente começa a pensar em formas de fazer uma insurgência, a gente precisa tentar mudar, porque a gente tem um limite para essa mudança dentro da universidade, dentro dos programas, que é o fato, muitas vezes, da gente não conseguir fazer uma coisa melhor do que simplesmente comentar os textos suosos. Você veja, o desafio não é pequeno, não é só uma tomada de decisão. Ah, não, agora eu não vou comentar mais, eu vou criar uma coisa minha própria. Boa sorte, dá trabalho isso. Só que nós somos capazes de fazer isso, principalmente se a gente usar o tempo que a gente tem para fazer isso. E é claro que, gente, o Marques, estou dando um exemplo aqui por conta da pergunta do colega, mas o Marques usou tempo estudando também, não é muito bom estudar, enquanto estava criando já teorias dele, chega alguém e fala, olha, todos os seus filósofos, todos os economistas, você vai começar, está produzindo a teoria e vai continuar estudando. Então, também não é a ideia de que é autonomia e você produz teoria sozinha, nada disso, você tem que fazer junto, com outras teorias, com outras tradições. Pode ter um pouco essa coisa da relação do passado com o futuro. A gente não pode olhar só do passado, essa é a linha de pesquisa, você tem que estar projetado por isso, para o futuro. Então, eu vou ler as testes para vocês, e aí peço que vocês vão se manifestando para a gente poder ir discutindo. E depois, mais no final, eu vou pontuar, de maneira mais prática, o que a gente poderia tentar fazer em termos de prática prestigiando, para tentar modificar isso. Então, veja lá, entre a produção e a reprodução de pensamento filosófico, e aqui eu estou fazendo uma diferenciação, então, entre o comentador e o intérprete, de um lado, do que seria uma reprodução. Claro que interpretar já é um grau de criatividade muito maior que o comentário. A gente já está dando um passo a mais, e a vida, de fato, seria um produtor de filosofia, produtor de teoria filosófica. E, naturalmente, produtor de teoria filosófica com toda uma tradição atrás dele. Não há nenhum programa com isso, de você usar, manipular, mexer, inverter, etc. E, a ideia de fundo, que é fazer uma defesa da filosofia, ou seja, o discurso aqui não é anti-académico, não é anti-intelectual, é muito pelo contrário. Tudo isso é para que a gente possa fazer de fato produzir, então, é uma defesa dela. Para a gente defender, a gente tem que se criticar, não tem outro jeito. Há uma implicação entre a formação dos filósofos na América Latina e a colonialidade do poder. A formação ruim, não é do Guihan, que não mexe muito com essa questão de formação. Então, tentando usar a hipótese dele da colonialidade do poder, que é encaixada em economia, política, cultura, uma teoria bastante abrangente, para a gente pensar especificamente na nossa formação, desde as graduações e depois a formação que a gente dá. Todos nós, inclusive eu também. Eu já havia falado para vocês nas aulas anteriores que esse conceito de colonialidade do poder, ele pode ser sintetizado de uma maneira bem simples, bem mais complexa que isso, mas para vocês segurarem essa ideia, práticas coloniais que se mantêm mesmo quando o regime econômico colonial acabou. Então, se tem uma implantação de um regime colonial, um país vai transformar o outro em colônia, como aconteceu em vários países do mundo, praticamente no continente africano, mais a África sub-italiana inteira e mais a América da América Latina, enfim. Esse regime, ele tem muitas características. Ele forma pessoas, você tem uma maneira de se relacionar com o espaço, tem distinções, tem uma série de questões estruturais da sociedade. A tese do Guirani é que quando acaba isso, a colonialidade não termina. Gente, essa tese, só para vocês verem como é a questão da criação da filosofia, essa tese é idêntica à tese da Hannah Arendt que ela fala do fim do totalitarismo. A Hannah diz literalmente isso, acaba o totalitarismo, ou seja, pensar na Alemanha, o Hitler morreu, explodiu, sumiu, caiu do poder. Acabou. Instaurou a democracia, não tem mais totalitarismo. Não tem, desde aquele momento, não tem, ok? Estão de acordo com isso. Ela diz, mas isso são os sonhos totalitários, mas acabaram? Ela fala não acabaram, porque é como se ficasse nas paredes, nos móveis, na mente das pessoas. A solução totalitária, eu me enxerguei isso já também, é como o Adão nem fala, pode acontecer dentro de uma democracia. Não precisa ser um regime totalitário, você pode estar com soluções totalitárias dentro de uma sociedade democrática, digamos assim. O que o Guirani está fazendo aqui, gente? Ele praticamente fez uma paráfra. só que ele não está falando do totalitarismo, ele também está falando da Alemanha. Mas a ideia é a mesma, você termina o regime, o modelo, mas fica a prática. E, gente, isso é extremamente criativo, porque, de fato, a estrutura é mais ou menos a mesma. Mas ele está falando uma coisa radicalmente diferente dela. Mesmo, eu vejo, porque eu dei em relação à dialética, seria, né, com o uso marxismo de esquerda, e a dialética, no geral, pode ser usada para outras coisas tantas. Então, o fazer filosofia, na verdade, não é você, sabe, criar uma coisa jamais, diga, não é isso. Se vocês observarem, mesmo na história filosofia, a gente escuta isso. Tem aquela coisa de um elemento subindo umas costas do outro, ela está negando, né? Quando você nega, subverte, inverte, você também está fazendo filosofia. Então, a questão é isso, só que faz, só fica naquilo. se você faz alguma coisa com aquilo e joga para alguma coisa que o filósofo ou a filósofa não estava me tratando, você já está conseguindo romper o pensamento. Então, essa é a ideia. Então, a colonialidade do poder é isso, é a atenção de determinadas práticas coloniais. E isso, o Brasil é especialista. Eu peguei um trechinho do texto que chama colonialidade do poder, do próprio Guirano. Toda vez que tiver o azulzinho ali, eu vou indicar uma obra para vocês hoje, depois eu mando isso sistematizado que ele distribui por aí. A obra do Guirano chama colonialidade do poder, tem ativos dele também com esse nome e esse abenço conceito dele, a contribuição criativa específica, de ter nomeado de uma determinada maneira. Esse trechinho, é um texto que chama colonialidade do poder e eurocentivismo, eurocentivismo e colonialismo. Então, veja lá, palavras do Guirano. A globalização em curso é, em primeiro lugar, a combinação de um processo que começou com a Constituição da América e do capitalismo colonial, moderno e eurocentrado, como um novo padrão de poder mundial. Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a classificação social da população mundial de acordo com a ideia de raça. Ainda está passando o título, porque o texto é traduzido antes da reforma ortográfica. É a classificação social da população mundial de acordo com a ideia de raça. Uma construção mental que expressa a experiência básica da dominação colonial e que, desde então, permeia as dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade específica do eurocentrado. O que o Fernando está dizendo para a gente? A colonialidade do poder se expressa de várias medidas. Ela se expressa na forma da organização do trabalho. Vou pegar um exemplo muito simples e que é bastante fácil da gente brasileira entender o que é a estrutura do trabalho doméstico nesse país. Avalia o que era a vida das pessoas que foram escravizadas trabalhando dentro das casas dos senhores e das senhoras fazendo todo o serviço doméstico para que esses grupos pudessem continuar enriquecendo. Gente, não mudou nada. Nada. Certo? A estrutura da entregada doméstica no Brasil é exatamente a mesma coisa. O que eu escutei há alguns anos aquela perda doméstica, o que mais tinha era gente formada com o título dizendo que não era trabalho. Então, não tinha que ter direito de trabalhista. Não é a mesma coisa. Eu quero que cada um de vocês examinem a maneira como a gente vê a empregada mais do que o de casa. Certo? A estrutura, gente, que acontecia com as pessoas que foram escravizadas. A gente tem que largar o seu filho na senzala para cuidar do filho da senhora mudou. O que vai ser isso? Elas cuidam dos filhos das suas patroas, certo? Cuidam, pegam amor, cuidam educação, carinho, cantam para dormir enquanto os filhos delas estão em algum lugar. Certo? Não mudou. Isso é colonialidade. Esse é um exemplo claro dessa ideia aqui. Mas, gente, eu vou pegar esse ponto de nosso caso na filosofia. A colonialidade do poder impôs um certo padrão de racionalidade. E esse é o nosso padrão de racionalidade. Talvez o grande prejuízo para o mundo vai ser justamente esse. A gente fica raciocinando em termos de binômios, de aprazado, moderno, aprazado, avançado, oriente, ocidente, preto, branco. E essas distinções, distinções sociais que tem impactos muito fortes, elas estão carregadas de um imaginário muito pobre. Tem um livro que eu quero indicar para vocês, um livro fica mais baixo, porque agora na igreja eu vou falar. É um livro palestino chamado Eduard Said, um livro bastante conhecido do que ele trabalha com ideias internacionais, com sociologia, e ele chama orientalismo. O que Eduard Said vai dizer? O orientalismo é o discurso ocidental a respeito do oriente. O oriente é o campo de estudo sobre o oriente. É o que você acha que é o oriente e que ela vai se tornando vigente dentro das universitárias, dentro da academia. Só que, na verdade, gente, os discursos que estão dentro do que seria o orientalismo não são tão diferentes daqueles discursos que a gente viu ontem pensando na questão racial, que é o relato dos viajantes. Alguém vai achar alguma coisa a partir da sua perspectiva, vai falando, 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 e aí é isso. E, gente, nós temos imaginado que é bastante o nosso lugar. A gente tem que imaginar a África, a gente tem que imaginar o país, a gente tem que imaginar o país. ele é muito pequeno, ele é profundamente limitado. É muito comum o pessoal que trabalha nos hospitais de trânsito e trânsito falar que quando vai para Angola leva um susto, porque a Angola na cabeça deles não existe. Chegando lá, cadê Angola? Cadê aquilo que eu estou... O lugar que eu ia visitar? Não existe. Por quê? Porque a gente está lidando com o imaginário, desenhar linhas muito gerais a partir do relato de alguém. Então, o que não vai tentar mostrar para a gente que padrões de razão são muito fortes para a filosofia. E nós ainda estamos dentro dessa perspectiva. E ela é uma perspectiva, gente, que coloca a gente dentro de uma linha. Os chamados latino-americanos, nessa concepção moderna, de filosofia, eles são o primitivo. É aquele que é o primitivo, que não chegou ainda no lugar que deveria chegar. Vai chegar de uma medida que vai se comparar de alguma maneira ao que seria o ideal ou o ideal. Isso é totalmente falacioso, porque não tem começo, pelo menos não esse começo. Algum começo tem, mas absolutamente não é esse. Aliás, se a gente for buscar o começo da história da humanidade, todo mundo aqui já sabe onde é. não é sério esse negócio, nem que aquele meia atrás do começo, certo? Se você quiser ir atrás do começo, a África quer perder a humanidade, vamos encarar? Que história é essa de começo? De começo, de um lugar que na verdade não corresponde, de fato, aquilo. Então, vocês imaginaram que todos esses prejudicam muito a produção? Uma terceira tese. A colonialidade tem origem no regime econômico colonial, mas não assistindo com ele. Eu vi o que eu falei no começo. Você tem um bom argumento disso. O problema é que é algo sutil. A gente tem que começar a entender até onde chega isso. Os estudos de gênero hoje estão dando, fazendo uma revolução na cabeça das mulheres. Porque, na verdade, mesmo que as mulheres serem mais formativas e que já vinham uma reação ao machismo, não tinham se dado conta de coisas óbvias. óbvias, óbvias óbvias. Por exemplo, gente, pegar uma situação bem simples, que acontece normalmente na vida de praticamente todas as mulheres, que é alguém chegar para você e falar assim, mas você vai sozinha? Você vai voltar tão tarde assim, perigoso. Gente, como que a gente interpreta isso? Vamos ser bem honestos. Alguém chega para você e fala, mas você vai sozinha? Vai ficar até essa hora na rua, perigoso. qual que é a nossa primeira interpretação, gente? É mais normal. Como é que você interpreta esse discurso vindo dessa pessoa? Você pode ser um companheiro, pode ser uma companheira, pode ser um pai, um amigo. Como que vocês entenderam? Vocês ficariam ofendidas por isso? Perguntando especificamente para as meninas. Ofendidas ou você está sendo objeto de preocupação? O que acontece normalmente? Já o feminismo radical, eu não respondo, quero a resposta das outras só. O que a gente só ofende as mulheres no Brasil? Ou é se maluco cuidado? O que vocês mediram? Todo mundo aqui não é possível. Gente, eu não tenho uma mulher que não escutou isso para você ser igreja. Chega seu pai e fala, não, mas vai voltar nessa hora? O que você sente? Ele está preocupado, não é isso? Está preocupação. O companheiro também, etc e tal. Por quê? Porque o mundo é violento. Não é isso? O mundo é violento para as mulheres. Isso é o que? Gente, há um tempo atrás, e aí só para fazer um vínculo com essa situação, quando vocês veem como as coisas vão ser repensadas, vocês sabiam que o maior número esmagador de violência sexual contra meninas e mulheres acontece dentro de casa? não deve estar o perigo, gente, estatísticamente falando. Gente, saímos quando eles em São Paulo há um tempo atrás deixando o mundo chocado, porque a maior parte dos estudos em São Paulo são de meninas de 5 a 14 anos dentro de casa, não na rua, onde você não pode ser sofrendo. Aí você vai dizer assim, não, espera aí, a rua é perigosa, sim, a rua é perigosa, mas a casa está mais perigosa, é o amigo, é o primo, é o irmão, é o vizinho, isso é dado objetivo em contexto, intestinável. Aí você pensa, tá, mas não deixou de ser preocupação? Uma pessoa disse que você não poderia sozinha? Não, gente, não deixou de ser preocupação, a questão é que ninguém tem que ir ativar de casa. então quando você começa a olhar e os estudos feministas têm mostrado isso, tem uma história de deixar as mulheres dentro de casa, gente, e ela tem tantas dimensões, mas tantas dimensões que mal a gente consegue acompanhar, é como se fosse o lugar dela que está dentro de casa. E aí tem outra coisa que conclui para isso, a Maria Menezes que é uma socióloga que escreve como a aventura de Souza Santos no livro que se chama Existemologias do Sul, que é mais uma indicação que eu vou para vocês, vou colocar nas referências depois, ela conta uma história que aconteceu em Moçambique, você tem uma situação colonial em Moçambique e por conta disso muitas vezes tinha o papo de recolher e aí todo mundo tinha que ir à casa, sei lá, 10 da noite, todo mundo, acho que era colonizado, naturalmente, todo mundo dentro de casa 10 da noite. Só que quando a situação ficava bem extensa, o papo de recolher era suspenso para os homens, porque para as mulheres os próprios homens que eram colonizados incluíram essa regra para as mulheres. Então, é muito interessante você ver historicamente como essas práticas elas estão ficando. Então, eu acho que todo esse processo a gente já revê isso. O fazer ou não filosofia não tem a ver, gente, só com modelos de produção ou de pensamento. Antes de qualquer coisa, tem a ver com o fato de que as pessoas acreditam que nós não somos capazes de fazer. Assim, todas as mulheres são consideradas como não sendo capazes de fazer um monte de coisas. Tem um livro que saiu já, pelo menos, acho que nós são uns 15 anos no Brasil, pela editora 34, que tinha conversas com os filósofos brasileiros. E aí, eles fizeram entrevistas com vários professores que na época eram referentes para o Brasil de grandes programas. O livro é ótimo, perguntam um pouco sobre a trajetória do professor da professora, do filósofo da filósofa e depois fazem umas perguntas pontuais. Uma delas é a ciência de relação entre o filosofo e a cultura e a outra é a ciência de filosofia no Brasil. E as respostas são de chorar. Porque aqueles que são mais corajosos e mais, enfim, mais francos, digamos assim, e vou enunciar um caso, pelo menos, que é bem interessante, que é o Paulo Arantes, ele diz o seguinte, não, nós somos técnicos em referência do filósofio. Esse deveria ser o nome, ao lado. Mas é a maneira como ele nomeia. Por que você passa a vida ligando com isso, você é técnico e tem esse filósofio. Outros dizem, não, imagina que deve estar no papel. Mas assim, desse jeito, aí você pensa, por que não vai poder estar no papel? Qual é o problema? Vamos supor que esse seja o modelo de filosofia que a gente quer. Qual é o impedimento? Alguns de vocês me dizem, qual é o problema? não estou entendendo qual é o Paulo. Isso é o quê? Gente, isso é a fundamentalidade do poder. Foi havendo uma distinção entre nós, entre esse grupo, e com isso vem uma série de incapacidades. A gente tem intérpretes no Brasil que dizem que nós também não temos como fazer política. nós não somos impessoais o suficiente e, portanto, a gente nunca vai conseguir fazer política. Nós não somos modernos. Aí vem toda a discussão de que a gente não sabe lidar com o público, a gente não consegue distinguir o público do privado. Gente, eu estou fazendo teste com vocês. Encontre uma sociedade capitalista que faz essa distinção. Isso é um absurdo. O capitalismo é justamente a privatização do público. Então, não tem essas que eles são superiores, que eles conseguem raciocinar melhor, abstrair melhor. E vocês sabem que tudo isso deu muita vazão para o discurso agora e recente de nossa lá produção. Então, é muito complicado. Tudo isso está atrelado a visões sobre nós. É um conjunto de ideias que está ligado a isso. A América foi o primeiro passo na construção da identidade moderna europeia e o ponto de partida foi o empobrimento. Essa tese quer ser basicamente o seguinte. A gente tem uma ideia equivocada de que determinados povos europeus vieram para cá profundamente superiores ao que nós éramos aqui, fizeram um processo de colonização e depois eles, enfim, foram embora para acabar a colonia. A tese que vai estar exposta, a tese de onde eu retiro essa ideia, que é o livro do Henrique Dulce, que chama 1492, o empobrimento do ovo. E o Francisco 1292 é o empobrimento do ovo. Então, o subtítulo que é o mito da modernidade. Qual é a discussão que ele traz aí? Não, eles não eram os europeus superiores que eles chegaram. Eles só ficaram os superiores depois que eles fizeram o que eles fizeram. Esse é o movimento dialético, que a gente falou onde, né? Você começa mais ou menos. Aí você vai passando, passando, passando e vai aumentando, vai ficando mais forte, vai ficando mais poderoso. Então, é uma falsa ideia essa distinção de superioridade e inferioridade. Agora, é claro, né, como que esses povos, e nesse caso, principalmente os portugueses e os espanhóis, como que eles pintaram isso? Tanto para nós quanto para os outros, né? Para os seus outros, para os seus quadros. Os quadros que são pintados no período da colonização, ah, não, beleza, a gente tem um curso só sobre isso. Aquelas imagens bem difotômicas entre alguém que está conquistido com um compasso na mão, uma regra na outra, certo? E o indígena numa rede, afinal de contas ele é vagabundo, ele não trabalha, e pelado. Você fica imaginando o que é que um colonizador português chegou a discutir com um compasso com uma regra, uma questão bastante importante. Mas, gente, isso é muito forte, então, esse imaginário europeu, ele foi construído, ou seja, a superioridade desses europeus colonizadores foi construída no meio do processo e não antes. Eles foram se convencendo disso e, naturalmente, a gente foi se convencendo da mesma coisa. Então, essa ideia de envolvimento que o Dúcio trazendo um pouquinho. ideia do encobrimento é para brincar com a ideia do descobrimento. A gente não foi descoberto, a gente foi encoberto. É outro movimento. o conceito de colonialidade do poder do Kihana está completamente ligado à raça, porque ele vai dizer que, na verdade, você não tem um sistema colonial que não divida as pessoas em raça. Pode ser, não é necessariamente o racismo negro ou a divisão entre negros e brancos, tem muitas outras possibilidades, mas que você faça uma distinção entre esses grupos. isso é fundamental. Isso também é uma herança brasileira muito forte e o gênero continua operando na nossa cabeça em torno disso. A quantificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia da raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava alguns em situação natural de inferioridade em relação aos outros. A gente sabe sobre o efeito em questão de gênero. Essa ideia foi assumida pelos conquistadores como o principal elemento constitutivo fundacional das relações de dominação que a conquista exigia. Gente, não dá para você fazer um processo de polarização ou um processo de subalternidade se você não fizer um processo de convencer o outro que é inferior. Porque você precisa oprimir, mas você também precisa de uma espécie de aceitação da opressão. Nem importa porque a pessoa quer sobreviver. O poder não se exerce de um lado só. Você precisa dos dois polos. poderes exerce. E isso não querendo cair na discussão lá de que quem está sendo submetido é culpado. Não é nada disso. Mas de alguma maneira, nem que for por conta de uma violência extrema, essa relação tem que acontecer. Então, é importante a gente abrir um pouco essa ideia de raça. Ontem, quando eu trouxe a questão do Heidegger em relação aos judeus, não é uma preocupação do racismo inteiro. Mas, ainda assim, você percebe que a organização da sociedade se monta a partir de uma diferença que vai ser considerada racial. Então, é um racismo cultural. No Brasil, é todo isso que a gente fica separando essas coisas porque está tudo misturado. A questão de gênero, a questão racial, a questão de classe, isso está acontecendo com pessoas. Mas, a gente pode ter lugares em que isso não é necessariamente conhecido. eu queria que vocês pensassem o seguinte, a raça é um recurso epistêmico, funciona que ela é. Ela é muito eficiente, ela mexe com os nossos afetos, ela te coloca num lugar de superioridade em relação a alguém. Então, assim, tem todo um jogo psicológico aí, e racismo não tem tudo a ver com patologias psicológicas, com as nossas questões, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades pessoais. Isso se expressa de alguma maneira da coisa da sociedade em diferença e distinção. Absolutamente fictícia. Bom, esse processo é prático, mas justamente por isso discursivo. Estou usando um conceito aqui que é forjado pelo Foucault. Práticas discursivas. É prático porque afeta diretamente a vida das pessoas todo dia, mas não aconteceria se você não tivesse todo um discurso articulando tudo isso. Então, você precisa do discurso para conseguir sustentar uma lógica de dominação e de poder. Então, quando eu falo em ninhos, em negros, em mestizos, são categorias discursivas. E, gente, datadas, isso é muito interessante, e da maneira como a gente compreende o racismo hoje, datada recentemente. Porque também uma forma de você dizer que sempre foi assim é você pegar situações pessoas que não têm nada a ver com o que foi a presença dos africanos, o sequestro dos africanos aqui para o nosso espaço e dizer que sempre teve estrago, sempre teve, sempre teve caramba, não tem nenhuma história que seja minimamente comparável a isso, do ponto de vista empírico. Não, já tinha esse gravidão. Gente, já tinha esse gravidão, mas era outra coisa. E muda muito a partir do momento que isso é uma dimensão oncológica, você diz que tem a ver com a pessoa, você transforma a pessoa em coisa. Ah, mas lá o Aristóteles também quando fala do estrago, é diferente, e isso não significa que seja melhor ou pior, é diferente. Então, a raça, da maneira como a gente entende na modernidade, é datada. O Chile Ben-Benz, que é um filósofo sorraficano, acho que nasceu em carmarionês, duas obras fundamentais dele, uma chama Crítica da Razão Negra, que é justamente a ideia de fazer um discurso sobre, uma crítica sobre o discurso usado pelos brancos em relação à população negra. Não é razão negra porque os negros têm uma razão distinta pelos os brancos. Aliás, muita gente que pega esse título já começa com um evento esse grave erro, o que mostra que o livro precisa ser crítico mesmo. É crítica da razão negra porque a razão negra era um conjunto de discursos sobre o negro, assim como a crítica da razão pura era uma crítica sobre os discursos metatrísticos. E o outro que chama necropolítica, que é esse projeto de grandes genocídios nessas sociedades que lutam o racismo como algo estrutural. A nossa é uma delas. Bom, mas uma coisa interessante, gente, recorrendo de novo ao recurso da dialética. Não é só o índio, o negro, ou o justiço que vão ser criados. O Brando também, né? Ele também não existia antes. O Guirano tem umas instruções bem interessantes que ele fala provavelmente foi dentro desse processo de colonização que se criou a ideia de Brando. Porque não tinha porquê que ele existia antes. Isso não significa que não tinha outras instituições sociais, mas essa que é tanto forte na nossa sociedade não existia. A ideia de Brando que conhecemos é moderna e legitimou a antiga relação de superioridade e inferioridade. Quer dizer, já sempre tivemos muitas relações de superioridade e inferioridade nas nações, nos Estados, no mundo. Mas agora você dá uma nomeação e ela se torna outra coisa. Entre dominantes e dominados. Os povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural de inferioridade e, consequentemente, também em seus praços tematíficos. Bem como suas descobertas mentais e culturais. Isso é o que Boa Ventura chama de extensílio. Gente, é tão óbvio, se você matou um povo, você matou tudo. Você matou a língua, você matou a religião, você matou a cultura, você matou a arte, você matou tudo. E aqueles que sobrevivem têm um imposto, uma outra religião, uma outra arte. E nós fazemos isso até hoje, não é, gente? A gente acha que está contribuindo muito com a criança da periferia quando você põe a menininha pobre vestidinha de balé para a mulher dançar balé. Não é isso? É importante. Alguém me diz por quê que é importante lançar especificamente balé? Para não gerar apresentação, ficar lutando com o cabelo porque ele não se adequa ao pop francês, que é triste? para ficar no fungo porque a menina está falando do peso que a bailarina tem que ter e ela vai ficar no fungo? É isso, gente? E qual é a razão disso? Isso está praticamente tudo, na rede particular, uma coisa mais comum, isso. Meninos judô, é bom que você faz vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Já faz uma distinção de gênero e já faz outras distinções sociais extremamente importantes. Meninos judô, menina balé. é muito interessante nos cursos das escolas que o pessoal faz isso. A minha filha, por exemplo, por ruim, a minha culpa, não queria nem saber de balé, porque a gente está escutando aquilo, a coitada, nem casa, mas tira que vão no balé, não vai saber o balé. Ok, já era obrigatório fazer balé ou fazer judô. Então, tá, você ajudou. Ok, foi. Tudo bem, outras meninas também faziam, de boa, né? Eu só queria ver se os meninos tivessem que fazer balé, se a escola teria a mesma postura que tiveram em relação às meninas, mas eles não, todo mundo que sabe que a coisa não seria tão simples assim. Então, vocês vejam que esse processo é muito forte, né? Digo. Sim, porque veja o seguinte, não é realidade, não existe instituição racial, então isso não é um dado ruim vivo. Tudo bem com isso? Não existe nenhum asfalto biológico, não existe, então não existe instituição racial, não existe raça, na verdade. Tem aquela frase que o pessoal gosta de usar, mas você tem raça, é raça humana, mas não existe essa instituição. Não existindo essa instituição, o que é raça, então? É algo tão forte, é um discurso, é um conceito, é uma categoria, e acredite, não foi inventada pelos africanos nem pelos latino-americanos. Então, ela é um conceito que surge na distinção, porque você está diante de uma coisa que você não reconhece e você quer inferiorizar. Agora, onde é que chega a complicação, eu acho que é o momento que a gente está no meio do hoje. Não conseguindo lidar com a ausência de raça, hoje a gente tem uma série de envolvimentos que adotaram o conceito de raça e de identificação racial para tentar virar esse jogo. É bem complexo de entender isso, porque você não consegue reverter o discurso superior. Então, o recurso político que tem se usado é assumir, ok, então eu sou da raça branca, eu sou da raça negra, ou eu sou indígena, então tá bom, então eu vou me identificar com as cabezas raízes, eu vou fazer isso. Não é um problema, mas é importante saber que isso está sendo feito como uma reação e porque não se encontra outra forma de se colocar esse delírio, gente. Isso é um delírio, o PMB fala, isso é delírio, é delírio de colonizador. E aliás, gente, não é um item, não é um item. Falei para vocês ontem, a própria ideia de índia é outro delírio. Ou por isso, geográfica. Você acha que está indo para a Índia? Não está. Aí chega em um determinado lugar, como você não tem outro diferencial geográfico na sua cabeça, você chama de Índia, sabe que não era que você estava indo, porque é muito diferente, mas tudo bem, nem passa pela sua cabeça enquanto você pode entrar em outro lugar. Lá não é oriental, o outro é ocidental. e aí o que você faz? A gente inventa o índio. Inventa. O difícil é entender por que que o indígena se chama de indígena, porque na verdade isso é uma nomeação equivocada. Mas, gente, olha como mudar isso depois de tanto tempo. Difícil, não é? E parece que é só discurso, gente, mas não é. Aí a gente começa a se adaptar a isso para tentar sobreviver. Sobreviver como grupo agora, então. A mesma coisa na relação com o feminismo. A questão durante muito tempo nunca foi ser melhor que os homens, mas iguais. Então, só fica todo mundo com tanta raiva, gente, já passou tanto tempo e agora não é todo mundo que pensa assim. Então, já pensa, ok, então eu sou mulher, eu não quero ser como você é e eu sou melhor que você e é isso que a gente está vendo por aí. Totalmente compreensível, né? Porque se começa com o delírio, por que que não vai acabar com a gente não conseguindo lidar também e tudo isso de maneira nacional, ainda mais quando envolve tanto sofrimento. Então, pensar nisso, e essa é uma ideia, gente, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. As partes do aprendizado da filosofia, não vocês decorarem aí qual foi o autor que falou que raça é um recurso externo, ou qual que é a tese do que ramam sobre como é o verdadeiro poder? Gente, isso é absolutamente reivindicado, saber disso. O que vocês precisam fazer, como pessoas que estão estudando isso e se interessam nisso, é passar uma semana, duas, três, pensando justamente nisso. como assim a raça é um recurso de produção de conhecimento, por isso que eu estou assistindo, e produtor de sociedades. E ela não é líquido. Então, eu tenho uma sociedade inteira que é organizada, ensinando a fantasia de alguém. E que, inclusive, podia estar até se sentindo inferior, e ele precisou fazer isso para poder se sentir melhor. e aí inventou, disseminou, pintou quadros, escreveu livros, ensinou, 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 até que todo mundo se convence do que é a verdade. Contra todas as evidências. Vai conversar com alguém da biologia para perguntar sobre raça, para o pessoal que fala assim. Isso não existe. Agora, a gente sabe, raça pode não estar em uma existência, mas racismo existe. Por quê? Porque a igreja é fruto de uma prática discursiva. A gente não pode reduzir a realidade ao que é o espírito, certo? Isso é uma discussão muito importante. Então, raça não existe, racismo não existe. Não, racismo existe. Como existe? Só que, porque a prática racista, ela pode existir independente de ela estar fundada em uma causa imperial. Gente, o espírito de régua ela já não está. Certo? Todo mundo aqui sabe disso. Está voltado em outras coisas, completamente diferentes disso. sendo normalmente difícil, gente, complicado. Muito complicado. Mas ficou mais claro, então? A ideia do recurso, equistêmico. Essa ideia, gente, então de ter coberto, ou ter encoberto as descobertas mentais e culturais, ela prevalece entre nós, de maneira mais forte. E é o que o comentário chamou, então, de exterricídio. Você diz que aquilo que é produzido pelas comunidades não importa. Você diz que aquela planta medicinal, que nós culturamos há séculos para resolver o problema de saúde, não é o suficiente porque ela não pode ser validada em um laboratório. Então, todo mundo aqui sabe disso. É como se houvesse uma distinção entre aquilo que é produzido nas comunidades e aquilo que é produzido na academia em termos de inferioridade e superioridade. Porque a diferença tem. E a diferença não é problema. O problema é quando você diz que o sabedoria acadêmica é superior. Quando a gente sabe que não necessariamente, às vezes funciona melhor, às vezes não. Então, essa questão da exterricídia é muito forte nesse sentido, de uma desqualificação daquilo que vem de um determinado lugar. Essas distinções, elas fizeram a gente acreditar, por exemplo, que tudo que é racional em termos de conhecimento é melhor do que aquilo que não é. Manuais de filosofia adoram fazer aquele movimento unido, a razão? Comece a pensar um pouco no tamanho da farsa que é isso. Para começar, que a filosofia nunca se liberou dos mitos, muito ao contrário. Adora mito. É só você olhar com mais cuidado essa sentença. Então, pensa, não é uma evolução entre o mito e a razão. Não é um caminho que você está acendendo para evoluir melhor. A própria nacionalidade moderna não se liberou do mito e não tem por que se liberar porque o mito é uma forma estrutural de você compreender um milhão de coisas tão fantástica quanto uma prioridade estruturada em conceito. São diferentes. Não tenho a menor dúvida. Nem a menor dúvida são diferentes. Mas são duas formas que não tem essa coisa da superação. Como se o que você fizesse antes fosse inferior. Isso é tão tolo, gente, faz a gente ficar tão burro que a gente, por exemplo, às vezes começa a ler um texto que é originado de uma experiência, sei lá, indígena ou africana, aí você vê o termo espírito e você fala é, mas esses textos aí estão falando de religião, etc e tal. Mas a mecárcia também tem espírito. É só tirar o preconceito da sua cabeça que você vai ver que as pessoas estão usando a mesma palavra. Ah, não, mas é diferente. É muito relativo isso. É que a gente se acostumou a pensar que aquela religiosidade é superior, entendeu? Que é uma maneira de fazer, a mais correta. Aí vira essa confusão absurda, né? E uma coisa importante também é que vocês terem paciência com quem fala isso que essa pessoa não tem história insolida, tá? Você tem que ser gentis. Porque também a gente pode ficar achando que todo mundo que repete esses discursos está fazendo propósito, gente, porque há uma inconsciência generalizada sobre essas coisas. E a gente que mexe com isso está aprendendo todos os dias. Claro que você está muito gentil, gente ainda, como que isso? Nossa, como que eu não me dei conta dessa estrutura de poder, dessa estrutura de determinação, estamos no mesmo barco. Vamos lá, então, descer mais um pouquinho. Tadinho. Então, você lembra uma série de padrões mentais de organização da realidade. Isso é muito limitador. Tudo bem, reprodução de conhecimento. Mas para produzir conhecimento sobre alguma coisa, você não sai desses esqueminhas. Oriente, Ocidente, primitivo, civilizado, mágico, mítico, científico. Essa coisa bem positiva. Olha, essa escadinha lá do ponte. Você tem um conhecimento mais baixinho, lá, que é mítico, místico, etc. depois você tem um conhecimento que é teológico, jamais elaborado, depois você tem um conhecimento científico, não é, você tem uma coisa nesses caras, faz muito tempo não ler ponte. Mas, gente, não importa que não faz tempo ler ponte, ou se a gente quase nem estuda ponte na faculdade de pedagogia hoje. Ele está entre nós, apesar da nossa bandeira. Certo? E está entre nós, porque é como se fosse um regral para você alcançar. Então, é muito forte, o meu olhar é muito forte. E isso vem desse modelo. Inclusive, muitas vezes, quando começa a se pensar em filosofia no Brasil, muitos dos autores que se resgatam para se colocar dentro dos cursos de filosofia no Brasil são justamente os positivistas. Eu costumo brincar de ter uma boa hora de ser loucada para a filosofia perfeita. Porque é um desserviço fazer isso. Vai acabar lá, sabe? Ah, eu vou ensinar os homens. Você vai pegar aqueles caras que estão viciados em algum tipo de coisa. Estão tendo a rezar na igreja positivista e vai trazer aquelas ideias para ter. Qual é a razão de fazer isso? Aí eu falava, volta do Dante. Volta com o Hegel. Normalmente, você está fazendo um exercício intelectual. Quando, na verdade, você for pensar em uma dificuldade de pessoas, tem muitas outras coisas para mostrar. A gente costuma montar, para estudar essa disciplina, costuma contar uma história do Oswald de Andrade. Ele foi recusado na ONS, passou no concurso, é bom que você não está pensando no concurso aí, mas fica mais tranquilo. Isso é bem, não é de nós. A coisa é antiga. E quando você pega os manifestos, os textos daquele momento, que, inclusive, ele faz parte daquele movimento modernista, de dizer que a gente tinha que usar aquilo que vinha de fora, comer da maneira como a gente quisesse, cuspir, usar o que prestasse, o que não prestasse, a gente deixava para lá. Muito comum em todos os pintores, e artistas naquele momento. E ele faz isso fazendo filosofia. E isso só para dizer para vocês, que a gente não precisa buscar esse passado ligado para determinados tipos de filosofia, para poder falar dessa discussão. Décima tese, a conversão do conceito de modernidade, de experiência econômica e cultural de um povo, para um conceito temporal. Vamos pensar o seguinte, gente. Olha o movimento que é feito. A gente aprendeu a pensar no conceito de modernidade como se ele fosse um momento da história. Então, assim, tem a antiga, a medieval, a moderna e o depois, que seria o nosso tempo. Então, é como se a modernidade fosse um conceito histórico. É o nome de uma época. Gente, isso é mentira. Boa parte do planeta nunca passou por isso. Ela não é o momento histórico. Modernidade é um conceito econômico e cultural. Com a globalização, muito, dessa experiência cultural, realmente se espalhou de uma forma bastante, é confundente. Mas eu tenho certeza que aqui em Natal tem lugares que não são modernos. Não precisa ir muito longe. não precisa falar, não sei aonde. Não, e por que que nós somos modernos, gente? Porque não vive do modo moderno. Não tem características daquele modo de vida. Agora, quando essa visão eurocêntrica nos convence de que todos temos que chegar na modernidade como se isso fosse uma época para você chegar, cria uma confusão danada. Porque aí a economia, vamos dizer então, que é subdesenvolvido, depois vocês vão melhorar um pouquinho, né? Em desenvolvimento, não é isso? Olha a linha do base da filosofia moderna no meio dos nossos discursos econômicos na nossa sala do Jornal Nacional Telenóide. Nós somos em desenvolvimento e a gente está indo para onde, exatamente, para dizer que nós estamos em desenvolvimento. Em desenvolvimento, você é o quê? Alguém de vocês me diz? Você está em desenvolvimento porque deve ter algum lugar para você chegar, não é isso? Qual é esse lugar? Qual é essa situação? Oi? É o meu espírito absoluto. Como é? Qual é essa situação absoluta? No caso de todos mortos, não é? Chegou, não é? Mas é interessante que até a mudança na economia era de subdesenvolvido, porque o subdesenvolvido parecia meio estático, entendeu? Aí você cria a ideia de ser mais subdesenvolvido. Você está indo para algum lugar em um lugar melhor, não é? Em um lugar melhor, não é? O conceito é um dos maiores exemplos da ideologia da combinação, porque oculta base a escondância da experiência moderna. E aí tem uma segunda dimensão. Então, primeiro, não vence a população que tem uma época na história e no modo de vida europeu e a vida europeu dentro de determinados lugares da Europa. Então, não é toda a Europa que consegue se adequar a esse modo de vida. E o segundo aspecto, que eu indico ali, vai mostrar que é uma coisa que o Dúcio apresenta bastante. a modernidade não é só coisa boa. A gente foi convencido de ser moderno é ótimo. E de guerra tem a ver com modernidade. Genocídio tem a ver com modernidade. Armamento tem a ver com modernidade. Tomada de território tem a ver com modernidade. Até o WhatsApp tem a ver com modernidade. Eu acho que é um dos grandes problemas do nosso tempo. Moderno! Você se comunica o tempo todo por reforços tecnológicos, uns 150 mil pessoas no dia falando bom dia, mas em São Paulo é assim. Tá assim também? Com bom dias e bom dias. Eu brindo que o povo não se fala bom dia na rua. Lá, pelo menos é assim, tá? Mas o WhatsApp é uma simpatia que eu nunca vi muito igual. Gente, toda essa relação da gente com a tecnologia, que inclusive afasta a gente do aprendizado, afasta a gente das relações pessoais, afasta a gente de tanta coisa, isso é moderno. Profundamente moderno. Então, significa que a modernidade não dá pra lá só coisas necessariamente positivas. e isso também foi ocultado. Por isso que eu trouxe o lado mito da modernidade. Então, se eu deixei pra você hoje falando que vocês não são modernos, pode ser um elogio. Pode não ser uma crítica. Só via crítica quando você fala que não é porque eu sou atrasado. Só que, gente, veja bem, quando você fala que você é atrasado, você está se comparando com alguma coisa que não criava o ideal. E essa distinção foi enfiada na cabeça da gente. E as coisas não são assim. Com uma história que o Duda sempre conta, que é o Eduardo Oliveira lá da UFPA, ele fala o seguinte. É tão absurdo esse negócio moderno e atrasado em relação a esse padrão desses discursos eurocentristas, que se você for olhar, por exemplo, em termos de desenvolvimento tecnológico, de organização das cidades, a África, antes do período de colonização, eles eram profundamente mais avançados, vamos usar a terminologia aqui, do que a Europa. Então, a gente tem situações que são inutilitáveis e vocês já viram em filmes. Você tem grandes países africanos já organizando a distribuição de água, por exemplo, grandes sistemas de distribuição, e outros povos também fizeram isso, enquanto os europeus estão jogando água e, enfim, xixi na cabeça de quem está passando na rua. Já percebeu? Aquela coisa que o pessoal brinca, avisa e pá! Joga na cabeça de alguém, porque ele tem uma estrutura para lidar com aquilo. O outro pensa, como é que eu vou andar em uma rua que está cheia de merda? Ele vem com a perna de pau para não ficar pisando. Então, quem que é o avançado? Quer dizer, qual é essa? Que história é essa tão mal contada? Isso também é muito forte, né? Essa ideia de que os outros povos não têm desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem muita história mal contada, mas que vai ficando, justamente porque os imaginários são muito fortes, eles vão orientando a nossa produção. O eurocentrismo é um forte recurso sistêmico, assim como as raças estão implicadas. A perspectiva eurocentrita de conhecimento opera como um espelho que distorce e reflete. E é isso. Ao olhar para o espelho, você se vê a partir de um padrão e se olha a partir desse padrão. E isso vai sofrer, isso cria opressão, você se convence que você não é tão bom quanto, e tal e tal. Mesmo quando não estamos tratando diretamente com o pensamento eurocentrico, o simples fato de não haver multiculturalidade já ingesta o nosso pensamento. Acho que essa área de vista é uma importante também. É claro que o que é mais forte é o pensamento eurocentrico, mas só o fato de a gente passar anos e anos estudando apenas uma perspectiva de leitura do mundo, isso já é muito pobre também. Então, eu sou sempre adepta a gente tentar somar. Então, eu penso, eu vou dar um curso de antropologia filosófica, porque eu não tenho problema nenhum. Eu usava o meu diferencial europeu, mas eu tenho que usar outros diferenciais. Eu já tenho feito isso na UFBC, né? Cursos de mais gerais de filosofia. A gente chega a colocar, sei lá, a violência da Zana Águia, e diz para a violência da violência, e eu falo, não, vamos voltar os dois para discutir. Ela toda preocupada com a violência, porque onde há violência não há política, né? E o Fanon dizendo, não, você dorme na minha casa para me matar. Sai correndo que eu vou te matar. Você que veio aqui e cometeu um assassinato. Então, a defesa da violência faz no público porque você está comendo a violência colonial. Coloca os dois para a gente pensar a violência. E aí, voltando para a minha questão, né? Não é colocar os dois mais cuidados, necessário direito, para logo estudar, necessário de análise. Mas isso nos ajuda a pensar num fenômeno que é o fenômeno que a gente vive todo dia, por causa da violência. O resultado é que nunca podemos identificar nossos verdadeiros problemas, muito menos se resolvermos a não ser de uma maneira parcial, distorcida. E no Brasil, isso implica na própria definição que é a filosofia. Gente, sempre com o pensamento muito engessado, e a gente tem visto isso no ensino, inclusive, e depois de um tempo parece que a gente não consegue encontrar os problemas nem no próprio texto que a gente está estudando. Vocês veem que há uma queda daquilo que a gente poderia estar fazendo. O exercício de você conseguir encontrar um problema no texto, numa discussão, numa ideia, ele é a primeira parte para que você depois possa conseguir encontrar os problemas na realidade olhando as situações quaisquer. e é bem-se de certo o fato dos textos. O fato do contexto não é para você saber necessariamente o que o autor disse, mas é para você conseguir entender como foi que ele chegou naquilo. Porque se você entender como ele chegou naquilo, você vai poder chegar da mesma maneira, formalmente falando, para discutir aquilo que te interessa. E parece que esse hábito que a gente foi criando impede a gente de ver nossas questões. Simplesmente. A gente tem, nos últimos anos, cada vez mais a gente vem se engajando em questões do Brasil e sociais. Mas eu tenho a sensação que ainda o pessoal vê isso como uma militância, e não como uma tarefa daquilo. Parece que ainda não se resolveu direito esse negócio. É como se naquela hora você não estivesse tentando resolver. Aquela hora você está fazendo uma outra coisa. E essa separação não precisa existir. Porque, na verdade, como é que você vai separar pensamentos sobre a realidade, a prática, na realidade, as coisas acontecem sempre juntas e ao mesmo tempo. Então, parece que existe algum problema nessa... Ajuda a gente a entender essa prática. E quando eu falo que prejudica a própria definição de filosofia, é justamente porque a gente escuta com frequência que a filosofia não cuida dessas coisas. Que a filosofia não tem que escapera. Que a filosofia não tem que fazer determinadas coisas. Que ao fazer, então, a gente não é filosofia. E isso é muito recorrente. Desde que a gente começou a estudar filosofia no Brasil. Parece um discurso que está simplesmente tentando definir, mas vocês precisarem bem a atenção e impede as pessoas não fazerem as coisas, as palavras. Eu sou da filosofia, eu quero fazer isto, e aí agora isso não é fazer tudo isso, então não vou poder fazer. Vou fazer outra coisa. O que fazemos quando a gente faz filosofia no Brasil? Essa foi a minha primeira pergunta quando a gente começou a primeira aula, dois dias. O que normalmente a gente faz? Vocês podem me ajudar a acrescentar mais elementos aí. A gente aprende com a filosofia, com um pedaço dela. Nos aproximamos da cultura. Será que eles vão levar um pouco mais a sério? Vai ter contato com o idioma. Isso vai ser importante para você vestir com os textos e tudo mais. Depois a gente repete, ensinando, dando aulas, etc. Depois você comenta. Se for bastante criativo, você interpreta e entra numa discussão, numa tradição. E eu não estou falando dos outros, gente. Estou falando de mim também. A gente tem feito isso sistematicamente na academia. Existe todo um aparato que obriga também a gente entrar na esquerda. Não é um discurso do acertão voluntário. Tem muita coisa que nos deram isso. Hoje eu quero publicar numa revista A1, que é a revista mais qualificada do Brasil, pela classe. Essas ideias aqui são muito difíceis. Agora, se eu fizer um excelente comentário sobre um termo mal traduzido do Kant, A1, entendeu? E a gente precisa dos pontos, das revistas, que os problemas se mantêm. Então, esse negócio é muito bem mudado. É o quadro geral. A gente gosta de estudar. A gente conhece aquele autor. Pra mim não é problema fazer isso. Eu estou avançando os meus estudos. Mas vocês percebem que é muito menos daquilo que a gente, de fato, poderia fazer. Depois que a gente comenta e refleta alguns, eles já não são todos, defende, dissemina e, às vezes, usa pra pensar os nossos problemas, para escrever o nosso mundo, que é um número bem pequeno. Mas aí, às vezes, está muito certo quando a experiência, falei pra vocês, que é compartilhada. Eu uso, sei lá, o Adorno para fazer uma leitura da situação política do Brasil agora. O Adorno tem um texto que é sobre a personalidade autoritária. E, muitas vezes, você pega o texto e fala, Nossa, tem vários exemplos por aí que parece que o Adorno está falando daquela pessoa. Às vezes, dá certo fazer isso, né? Muito certo. Por quê? Porque são experiências compartilhadas próximas. E, aos seus livros, a gente continua fazendo isso porque a gente precisa aprender com o passado. Às vezes, dá muito errado, gente. Às vezes, tem a pessoa que não tinha nada a ver. E parece que eu estou tentando encaixar aquela teoria que eu tenho numa realidade que eu não estou conseguindo, sei lá, dominar, entender ou aprofundar. Vocês vejam que tem uma tensão aí. Qual a tensão, Pedrinho, que eu estou perdida no tempo? Eu vou hoje em verde. Hoje em dez? É, eu estou acabando, mas depois eu trouxe três trechinhas de texto para a gente ler junto, para a gente discutir um pouquinho a questão do tato mesmo, né? Com esses materiais. E aí, o que eu acho que é importante aqui, gente? Existe uma relação profunda entre filosofia e cultura e a gente precisa tentar pensar melhor nisso. A gente precisa tentar entender melhor isso. da maneira mais aprofundada possível e sem cair na ideia de um produto internacional porque eu não acho que sujei esse caminho. Aliás, acho que o número que a gente não está precisando agora é disso, né? Mas que a gente possa ter uma contribuição, uma produção e que isso possa ser compartilhado com outras pessoas que, por minha entura, tenham as mesmas experiências com a gente. Falei para ver se eu tivesse um azulzinho e ia indicar uma obra, né? Eu vou indicar daqui e vou subir com o que eu já usei para passar algumas indicações para vocês. Eu falei para vocês ontem um livrinho do Roberto Gomes que se chama Crítica da Razão do Peniquim. Um livro super demorado. É bem interessante. Eu recomendo. FDF, vocês encontram em segundos. Roberto Gomes, Crítica da Razão do Peniquim. Lá em cima eu deixei o Oriente de Azuzinho para indicar o texto do Said, Orientalismo. Principalmente que eu faço esse primeiro capítulo e recomendo muito, né? Porque a gente aplica aquilo que aconteceu com o Oriente. Essa indenissão do discurso sobre o Oriente. A gente, com muita tranquilidade, funciona muito bem. Para esse aqui, que é o último anuzinho aqui. Epistemologia do Sul. Boa Aventura de Souza Santos. Práticas discursivas eu deixei em azul para indicar dois textos. Um do Atchibembe, que é o Crítica da Razão Meira. E ele se aplaia muito do Foucault. O Foucault praticamente fala desse conceito de todas as obras dele, mas vou fazer uma referência específica à ordem do discurso. Mas já estava pegado pelo primeiro que já era suficiente. O encobrimento, que é o 1492, o encobrimento do outro, Henrique Lúcia. E o primeiro, o Colonialidade do Poder do Alíbal de Rã. Então, o que eu vou propor para vocês, gente? Então, aparei aqui, né? A relação popular entre filosofia e cultura. O ensino e a aprendizagem entre filosofia e o que você vai passar por uma revolução. Eu acho que ainda mais a filosofia aqui. Pode me dizer se as outras áreas também estão precisando de uma revolução ou não. Eu acho que a gente vê muito isso nas ciências sociais, mas tem parte das ciências sociais que ainda conseguem se reinventar cotidianamente, porque eu vou usar a pesquisa empírica para ir te empurrando. O que é uma salvação, gente. Aliás, eu acho que a filosofia deve usar isso de vez em quando também. A gente não casa com um sociólogo brasileiro, não sei se vocês que já tiveram contato, um livro que chama Gessé de Souza, ele está com vários livros, não é, produzidos? Inclusive, ele é como o Sr. K. da UFBC agora. E o Gessé faz um trabalho bem interessante, porque é meio filósofo, meio sociólogo, mas não fala uma vírgula que não seja baseada em pesquisa empírica. Mas, ao mesmo tempo, ele usa a pesquisa empírica e vai entrar numa tradição original hegeliana da teoria crítica para ler a pesquisa empírica. Então, eu acho que o trabalho do Gessé é fantástico. Não é nem tanto pelas coisas que ele fala que ele concorda em tudo, mas, independente disso, essa coisa de ter criado uma maneira de produzir conhecimento. Eu queria convidar vocês a começarem a fazer isso com os autores. Não interessa se o Gessé é hegeliano, se ele é marxista, se ele é isso, ele é aquilo. Isso é absolutamente pouco importante. Se você concorda com todas as afirmações que ele faz ou não, se ele está criticando determinadas teorias que você já tinha estudado ou não, para mim isso é absolutamente importante. Porque, na verdade, você não precisa ler o Gessé para começar a repetir o Gessé. Isso é sempre que colocar em mente. Mas esquece um pouco tudo isso e comece a olhar os autores, as obras, e pensar em como é que aquela pessoa fez aquilo. O que ela teve que fazer para chegar àquelas conclusões? Quer dizer, gente, você descreve o caminho e a gente consegue inferir isso dos textos. Não precisa o autor ter um livro sobre métodos. Quer dizer para você, olha, primeiro eu fui lá, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Nós somos inteligentes e a gente consegue perceber que o que está em determinado produto não é só a teoria ou não é só a pesquisa empírica. Está cheio de trabalhos aí que a pesquisa empírica não tem avaliação na análise nenhuma. e também não adianta falar para nada. Então, tentar ler as obras tentando puxar a forma como aquilo vai produzir, para que você possa se apropriar da forma e aplicar nos seus problemas. E aí sim, você pode até fazer uma crítica àquilo que você descobre. O que eu costumo defender, gente? Que a gente use as teorias. Use. A palavra é justamente essa. Usa. Faz o que você quiser. Não é texto sagrado. Você não vai parar no inferno. Usa. Lê. Lê junto. O fichamento não precisa ser só daquilo que o autor disse. O fichamento pode ser de um lado que o autor disse, porque você está começando a aprender o que o diabo está falando de você. Na outra margem, o que você diz sobre aquilo? Ou quais são as relações que você estabelece com aquilo? Duas formas de você trabalhar. É o ler junto. É o ler a partir de... O que você tira da vida? Gente, sem menosprezar o trabalho de retirar da vida o que está ali. Porque se você aprende a retirar de um texto problemas, implicações e soluções, você treina para fazer isso na realidade. Você treina para fazer isso com novos problemas. Eu estou sempre tentando no meu discurso não parecer que a questão é desqualificar o que a gente faz. para desenvolver essa capacidade de análise e de síntese. Isso é muito importante. A gente precisa ter uma relação com o texto que você faça algo para você se desenvolver em relação ao texto. Às vezes, o professor te faz uma sugestão de um exercício para você fazer com determinado material, você tem que se testar a fazer outras coisas com determinado material. Gente, o trabalho com a filosofia de paciência humana é um trabalho extremamente difícil. Cansa, dói as costas, dói a bunda. Você deixa de sair, de passear. Tem horas que você estuda, 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 estuda e de repente parece que não tem nada mais na cabeça. Nada. Aquelas coisas que você já sabe, mas você não lembra. Eu tenho que olhar o básico agora. É isso. A Hannah tem uma passagem na vida do espírito que eu gosto muito, em que ela fala que existe uma diferença muito grande entre conhecimento e pensamento. Porque o conhecimento você vai adquirindo, vai acumulando, acumulando, acumulando e vai ficando em você. Mas o pensamento, ela fala, é como a feia de Penélope, aquela história da Penélope esperando Ulisses. Então, ele está muito tempo fora, o pai da Penélope começa a pressionar ela para se casar com outro homem, que, afinal de contas, ele já passa há quantos anos fora. E ela fala o quê? Quando eu terminar de tecer esse tecido, esse manto, eu caso. Deixa eu só terminar isso aqui. Aí, o que ela faz? Ela peça de dia, mas de noite ela puxa o fio para desfazer o pano. Quando chega no dia seguinte, o pai fala, mas ainda assim, ai, então, você não conseguia avançar muito e tal. Claro que ela quer esperar o amor dela, né? E a Hannah fala que o pensamento é assim. Perder tudo que você construiu faz parte do processo. E, na verdade, a gente não perde, né, gente? Parece que perde. Eu sempre dou o seguinte, sabe, eu e os alunos, no começo de curso de filosofia ou de sociologia, que, na verdade, eu aprendi um estudo de sociologia, que é você pegar aquele texto bem difícil. Sabe aquele que você pegou na primeira semana de aula? Você falou, gente, isso aqui não é pra mim, né? Não tenho condições. Mas aí você foi dando um jeito, né? A gente tinha especialista em fazer isso, na instituição escolar, né? Deu um jeito, a coisa foi acontecendo e tudo bem. E aí parece que você não tem ideia do que é aquilo, porque de uma vez que você nunca mais mexeu no aquilo e tudo mais. Só que se você olha aquele mesmo texto depois de dois anos, você tem uma surpresa fantástica. Porque não é que você aprendeu aquele conteúdo. Você aprendeu um milhão de outros conteúdos. Você aprendeu a ler de novo, né? A gente aprende a ler praticamente todos os dias. E aí parece uma mágica, né? Porque parece que o pensamento filosófico, de fato, são esses saltos qualitativos, né? Então, não é... E por isso que tem a justiça de avaliar a filosofia, né? O sistema de avaliação de filosofia é tão diferente do que é em outras áreas. Porque tem tempo, né? Às vezes não deu tempo aí pra pessoa conseguir ter esse momento, né? De guardar aquilo de maneira enriquecida. O problema é quando acontece o contrário. Que você bota um texto e você não entende nada, né? Tipo, você mesmo tem esse problema, você mesmo tem esse tipo de pós... Acho que tem gente e depois não entende nada. Nossa Senhora! Mas é porque você sabe mais, né? Então... Porque assim, essa é a ideia, né? Às vezes parece muito simples, aí depois parece que é complexo. Aí depois parece simples de novo, porque você já passou por um determinado pósforo. Agora, na verdade, é muito mais complexo do que o complexo anterior, né? Então, esse é o movimento. E o contrário, extremamente complexo, dá pra você ver que é simples, né? E, gente, vejam tantos movimentos em relação à filosofia. Você fala, não, isso é muito difícil. Ela acabou que você tem uma sacada. Ela fala, não, é um segundo. É isso! Tá em tudo quanto é lugar. Aí, daqui a pouco, você vai ler uma coisa, lê outra, você fala, isso é muito difícil, mas é muito difícil mais que entender o difícil. Entendeu? É um sofrimento. A gente nem sabe por que exatamente a gente faz isso. Isso é uma outra questão importante. O que ele quer falar? Fala. Então, eu faço como você disse ontem. O seu leio me passa pela sua cabeça que, agora que você aprendeu mais alguma coisa, que não faz sentido mesmo. É? Não é mais... Não, e eu me lembro profissional desse jeito. Eu fico revoltado, fico brava, fico nervosa. Entendeu? Eu acho que é um absurdo. Então, assim, também não é aquela coisa calma, tipo, de gabinete. Entendeu? Ficara do meu marido. Gente, eu não sei como me aguenta. Porque cada coisa que eu vejo que não era aquilo, ou nessa pegada mais decolonial, você fica meio paranoico, né? Você começa a estruturar, entendeu? Estruturas de dominação em todo lugar. Eu brinco porque eu gosto de estudar Foucault, né? Todo mundo estudar Foucault, só que um de Paraná é profunda, né? Porque você... Bom, nem estudar Foucault, tem que ter um limite pra sua Foucault. Ah, você tem que voltar no mundo. Mas Foucault, que é bacana, você para, né? Isso não vai acontecer nem na sua saúde. Porque, quando não tem, você não consegue passar com a Foucault mais, gente. Entendeu? Você vai passar com a Foucault, você vai seguir a estrutura de dominação. Porque, bem, isso aqui parece que é segurança, mas na verdade é vigilância. Entendeu? Isso aqui faz parte de uma sociedade disciplinar que tá tentando transformar em corpo dócil, imútil. Gente, ela sobra com a Foucault mesmo, umas vezes, né? Então, essa leitura de colonial, ela faz um pouco isso, né? De você, primeiro, começar a procurar. É o recurso do estudo, né, gente? Eu acho que a única coisa que não é recurso do estudo é você estudar passivamente. Sabe? Como se aquilo que tá no texto tivesse que chegar pra você. Isso não leva a nada. Você manda no processo. Você tem que mandar, né? Não começa lendo achando que o autor vai te revelar coisas. Você tem que saber o que você tá procurando. Tá procurando um problema? Tá atrás do problema. Entendeu qual é o problema? Agora tá atrás pra entender qual que não deu esse problema. Depois pensa nas implicações. Depois que você pegou um outro autor que diz coisas que você não viu ali, tenta ver se você consegue ver. Briga com o texto, né? Se não for assim, você não vai conseguir mais nenhum. A gente lê simplesmente, ou sentar e ficar quietinho esperando alguma coisa ali, só dá som. Então, tem que ser um processo de confronto com o texto. Então, eu coloquei vários elementos aí que eu acho que a gente precisa fazer. Uma reflexão lenta, isso é muito importante também. E capacidade de ficar frustrada. Essa reflexão lenta, gente, ela é um elemento super importante. Porque a gente tem de uma tradição, e eu falo pra mim, de ter aprendido a fazer isso. Você ficar sozinho, quieto e pensando, 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 pensando. Isso tá muito difícil pra fazer hoje em dia. Porque a maioria dos jovens, eles estão tentando as redes de conhecimento. Tem tanta informação chegando todo dia, todo dia, todo dia. E parece fácil, é como se não chegasse aquele momento em que você vai ter uma introspeção. E não dá pra você fazer filosofia com 60 grupos de WhatsApp, gente. Isso é impossível, tá? Nem tenta. Porque essas coisas não te deixam pensar. E, aliás, elas estão indo pra isso. Vocês sabem disso. É pra você não pensar. É pra você não sofrer. É pra você não avaliar o que você está vivendo. Essa ideia de criar um novo metanismo. Que as pessoas não se sintam sozinhas. Nunca. Mesmo estando sozinhas. Não se sintam sozinhas. E acham que estão sabendo de tudo. E, portanto, estão bem informadas e tudo mais. Essa, talvez, seja a grande forma de dominação que nós temos. Um impacto já bastante severo de eventos. Não vou ficar falando mal de WhatsApp. Vamos lá. E aí eu trouxe três situações, gente. Queria ler com vocês. Tem quantos minutos? Você tem que falar aí pra eu organizar? É 20 minutos. Agora é? Tem 20 minutos, é isso? É possível parar 9 horas e uma meia hora, 15 minutos. Tá. Tentar parar umas horas pra que a gente tenha tempo de conversar com quem vocês quiserem. Gente, eu trouxe três textos aqui pra gente tentar brincar um pouco com essa ideia. Entrando então aqui. Vamos partir do pressuposto que não importa muito, porque a gente não tá lendo esses textos pra poder saber a verdade sobre alguma coisa. Não parte desse princípio. O nosso propósito não seria descobrir alguma tese verdadeira sobre alguma coisa. Tem muitas testes verdadeiras na nossa tese filosófica que a gente encontra todos os dias, mas ela tem que ter uma postura diferente em relação ao que a gente vai ler. Que não seja procurar isso, né? E que também não seja pra adotar uma visão de mundo, certo? Então, a gente começa lendo um pouco sem esse comprometimento, principalmente nessas leituras iniciais, tá? E gente, isso não é uma defesa de forma alguma de um ecletismo. Quando você vai mergulhando na filosofia, você tem que escolher tantos e tecnológicos. Não tem como fugir, senão eu sou assim, não vai conseguir fazer teoria também, né? Estou pensando nessa coisa de estudo, sabe? Você estudar e também de ensinar, né? Algo que pode ser usado por ensino e algo que pode ser usado pra aprendizagem. Esse primeiro texto aqui, ele é um texto do Benedito Nunes, que é o Heideggeriano, e de um livrinho que chama Heidegger sem o tempo. Porque esse pedacinho pra gente ver junto. Então, veja lá. Há três espécies de tédio, sendo duas superficiais que dispondam de situações particulares e uma terceira dita profunda, que provém do fundo temporal do Dasar. Dasar é um nome usado pelo Martin, que eu falo a todos, por hoje. Em ti, que somos nós. Não vou entrar na área de detalhes, que não é a nossa função aqui. Eu já queria parar pra chamar a atenção pra vocês um pouco pra operadores conceituais que podem ser usados por vocês, pra quando vocês forem estudar alguma coisa. Gente, ele tá fazendo uma proposta, que é não olhar a realidade apenas numa dimensão. Ele tá propondo identificar algumas coisas que sejam mais superficiais e algumas coisas que sejam mais profundas. E ele vai usar como referência aqui o tédio. Vocês podem fazer isso com muitas outras coisas, né? Análogos ao tédio e outras coisas diferentes. A situação particular da primeira é a expectativa de um evento certo, de ocorrência incerta. Eu espero alguma coisa que vai acontecer, mas eu não tenho certeza se ela vai acontecer. Procura distrair-me para deter o tempo. Com que preencho o esvaziamento que me atinge. Então, veja. Eu estou estudando uma coisa, não sei se ela vai acontecer ou não. Uma forma de eu ficar ansioso é tentar preencher, me preencher, porque eu tô nesse escado de tensão, com algumas coisas. O problema é que essas coisas podem me impedear. Porque, na verdade, eu não tô querendo fazer aquilo. Eu tô querendo esperar aquela coisa que eu tô esperando. Certo? Tá descrevendo uma situação bastante comum na nossa vida. A situação da segunda é o esquecimento do tempo. Esvazia-se-nos o eu. Então, eu tenho uma situação em que simplesmente eu tô impediado. Eu tô... Não dá para o que eu tô fazendo. Eu não tô me dando vontade de fazer. Eu não tô com vontade de fazer outras coisas. Então, é como se passasse por uma experiência com vocês se esvaziando. Não tem nada. Não tem sentido. Eu não quero fazer aquilo. Aí você fala, mas faz tal coisa. Eu não quero fazer isso. Essa sensação que ele tá descrevendo. O raiva de Maria. Isso é uma esfera útica. É a esfera da vida cotidiana. Agora, eu vou falar de uma terceira dimensão. Do tédio profundo, disse Leopardo. Então, eu tô fazendo uma referência. Alguém que absolutamente não tem a menor importância da gente aqui agora. que pode ser a mais estéreo das paixões humanas e a mais fecunda. Então, gente, veja. Ele tá usando duas palavras que são absolutamente contrárias, né? Mais estéreo e mais fecunda? Como assim, né? Como que uma coisa pode ser a absolutamente estéreo e nada broca dali e ao mesmo tempo ser a mais fecunda? Eu pergunto pra vocês a primeira coisa. Será que tem outras coisas que também são assim? Profundamente estéreis. Absolutamente. E ao mesmo tempo, profundamente profundas. Gente, se vocês conseguirem uma resposta pra isso, uma possibilidade, você vai ter como partir daqui pra começar a teorizar sobre alguma outra coisa a partir do movimento que ele te propôs. Você não só vai entender o que ele tá fazendo, mas você tem que ter condições de fazer isso com uma outra coisa, tá? É a coisa mais fácil do mundo. Eu não concordo com o que você fala. E eu acho que não é bem o que você fala, porque ele já sabe o que você fala com os outros. Só que aí, se você ficar falando de qualquer forma que você for, ninguém tá te chamando, as pessoas mostram o que você fala. O que você fala? Vai ganhar dinheiro. Mas é muito trabalho, dá muito trabalho. Você fica fazendo jogo de vida, porque você tem que procurar, fazendo as duas coisas, até perceber sim. E agora, a gente também tem que compreender o que o Estado está existindo. A gente tem que compreender os problemas de reservas, mas a gente tem que compreender os problemas de reservas. Mas é isso. Obrigado, senhor. Obrigada.